Quer entender como funciona o crescimento econômico de um país? Imagina um esportista, por exemplo, um corredor. Esse corredor tem duas situações. A primeira é, no dia da corrida, o ritmo que ele corre. A segunda é toda a preparação que ele faz para poder chegar no dia da corrida e poder correr mais rápido. Qual é a diferença entre as duas coisas? Dado o estado físico do corredor, se naquele dia da corrida ele vai mais rápido do que ele aguentaria no começo da corrida, o que vai acontecer é que ele vai cansar antes, ele correu mais rápido no começo e vai correr mais lento no final. Ele não vai conseguir diminuir o tempo dele da corrida inteira simplesmente porque no começo ele foi a toda a velocidade que ele podia. O que vai fazer com que ele corra mais rápido ao longo da corrida é todo o treinamento, toda a preparação que ele fez antes. O que isso tem a ver com a economia? É que há algumas coisas na economia que controlam como a economia desempenha no curto prazo. Por exemplo, taxa de juros. Quando você reduz a taxa de juros, o que você tem é um país que está colocando lei na fuga econômica. Você tem mais crédito, mais crescimento econômico. Por outro lado, quando os juros sobem, você pisa no freio do crescimento econômico. Outro exemplo, gastos do governo. Quando o governo gasta mais, no curto prazo ele coloca mais dinheiro na economia. E por isso, as pessoas com mais dinheiro no bolso podem comprar mais, as empresas vendem mais, e a economia cresce mais. Qual é o problema? Que se você não aumenta o potencial de crescimento da economia, crescer mais do que a economia pode crescer no curto prazo, gera um monte de desequilíbrios que vão levar a economia a crescer menos depois. Em outras palavras, você está tomando o crescimento do futuro emprestado para o presente. O grande problema é que governos, governantes, políticos, têm todo o interesse em fazer isso, principalmente em ciclos eleitorais. Eles querem crescer o máximo possível antes da eleição e falar que o país cresce muito. E aí, as pessoas ficam contentes e, com isso, votam nele. E, em geral, a economia despeca depois. Então, eles dão todos os estímulos logo antes e depois eles vão pagar a conta desse crescimento que foi maior do que realmente a economia conseguia sustentar. O que a gente precisa fazer é o contrário, é o equivalente do treinamento do atleta. E aí, o que a gente está falando é o seguinte, é investir no que aumenta o potencial de crescimento de um país. No que eu estou falando? Primeiro, capacitação das pessoas, educação de primeira, qualificação de bom de obra. Segundo, redução de burocracia. Terceiro, atrair mais capital. Com mais máquina, com mais equipamento, com mais tecnologia, o país pode crescer mais. A questão é que quase sempre o interesse dos políticos está nas políticas de curto prazo. E não nas de longo. E são as de longo que fazem diferença para um país se desenvolver e a qualidade de vida da população melhorar de forma significativa e sustentável. Quanto mais gente entender isso, melhor as pessoas vão conseguir votar. E aí, a gente transforma um país. E aí, a gente transforma um país.